Olá, meu nome é Sara. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu, a partir da hora de 2024, vou estar trabalhando com a equipe de vôlei aqui do Cegesp. Estou muito feliz com esse convite e queria convidar vocês para participar com a gente. A partir de semana que vem a gente começa essas aulas, as instruções já estão abertas.